É um dos instrumentos mais carismáticos. O violino exige uma entrega absoluta e um treino constante. Esteve recentemente em Portugal, Alexandra Trotiansky, professor e solista russo, para ensinar alunos portugueses. Antes da masterclass, propriamente dita, vamos conhecer melhor o violino. O violino tem as cordas que com o arco que utiliza as cerdas de crina de cavalo para passar nas quatro cordas que tem, sol, ré, lá, mi, que estão separadas em quintas. E depois, ao vibrarem, passa pelo cavaleto, vai para a caixa de ressonância e daí sai o som pelos efes. Depois, a almofada, que serve para apoiar o violino, a caixeira, para o queixo, os efes, de onde sai o som. E ainda, dentro do violino, está uma pequena pecinha, um cilindro pequenino, que se chama alma, que estabelece o contato entre o tampo superior e o tampo inferior. O Miguel anda na Academia de Música de Lisboa. Os meus pais, sempre, desde de novo, me levaram a concertos de música clássica. E o meu pai, quando tinha a minha idade, tocou violino e então sempre me puxou mais para esse lado e então eu acabei por decidir tocar violino. Já o Ricardo não decidiu nada. Não se lembra de existir sem o instrumento. Bem, não fui eu que decidi, eu toco há 10 anos. Quando tenho 13, não tive muita escolha. Foi mais ou menos a idade com que começou o violinista russo. Um virtuoso que nasceu numa família de músicos e para quem o violino é como que uma extensão do próprio corpo. Por isso, é uma oportunidade quando ensina aos outros aquilo que aprendeu. O ensino é o mesmo, só que o objetivo de um professor de uma escola mesmo é ensinar a longo prazo, vai modificando coisas mais lentamente. Aqui é para dar uma aula rápida, modificar rapidamente os nossos erros. Foi isso que aconteceu na Academia de Música de Lisboa. O conceituado professor dedicou dois dias aos alunos portugueses.